Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal, já pensou nós morando em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém Ai mano, na moral velho Quem tá vivo mano, cê tá vivo mano, vamos se lembrar essa porra Joga ela pra cima Vou, 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 vou Boa noite, boa noite, tô me intimidado Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue H.J. contra o Apollo no ringue E com certeza mano tem que ter swing H.J. que não é hostil Se o beat é do Defuge até a Laura em Rio O Dinadi chegou e continua Só que você é visão de pombo Eu que sou a visão de rua Cê não tá entendendo o que cê fala Ele é aqui e vai ir para a vorrala Não entende? Eu não vou fazer remix E não é o Vix que cê conhece que é da Netflix Por que você está perdido E o seu chamado mano aqui não tá atendido Ele deu o grito E esse é estresse Aqui é Amazônia Ele já pediu SOS Aí não dá Aqui você não consegue A rima não é verdadeira Não é Amazonas Porque cê não consegue Só mulher guerreira Vem geral, vem geral, vem Vem geral, geral, geral Falou da Amazônia Isso daqui é um fato É Amazônia mesmo Sua opinião não liga Porque Zé Polvinho é mato Cê não entendeu Que a rima já inflama Pra ele é o presidente Animal, para que Ibama Aí, já era truta Cê não aceita rima Por isso que o Apolo Acaba com a autoestima Falou de Netflix Agora isso é incrível Stranger Things pra rimar Elevem o seu nível Aí, já era Agora vou pra ganhar Elevem na batalha Elevem apanhar Aí, só isso que cê faz Por isso rima boa Contra Apolo cê não faz Cê tá ligado mano No momento eu te sequelo E Stranger Things Cê só é bom em universo paralelo Já era Eu represento a Dinadi Cê é react de trap No máximo dinastie Eita porra Vamos lá Para o meu Paracema DHJ Rapolo 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 1 a 0 Recabeça Filho Levanta a mão geral família Bem geral naquela vibe Certo Puxa a vibe Uber Cê tá ligado que agora nós te espanca Falei do presidente, na rima você se manca Até porque eu sou inteligente é presidente Mas hoje eu pinto de preto essa tal da casa branca Cê não entendeu? Não corre na casa branca Eu mato o presidente, sangue score na casa branca Tio, assim que acontece E cê vai ver que pra rimar contigo agora o nível não desce Em Amazônia eu lembro dos animais A tartaruga já dá fuga, cansei de ficar pra trás Aê, lembra numa tela do Ericom Cê sabe que o Apollo aqui já mantém o dom Por isso que agora eu me identifico É tartaruga desse MC, o Apollo só casca o bico Aê, já era maluco, traz o seu bonde Porque quando cê me vê no seu casco, que cê se esconde Joga a mão pro alto e vem Joga, joga, joga Vem comigo assim ó Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Essa é minha atmosfera Sobre animais, o HJ com certeza aqui é fera Cê tá devendo e aqui não compara É Amazônia mesmo, acabei de puxar sua capivara Aê, ele falou de Casa Branca Tá tudo bem amigo que não é de Elanga Até porque aqui não tem carta branca Entrou em choque no videogame A minha casa é branca Ô, cê não entende o que cê fala? Tio, na verdade você se cala Leonardo DiCaprio Ele não sobrevive É quem de lei de Casa Branca Prazer, eu sou Django Livre Pô, cê tá pagando o quê? A JQ mandando um proceder Por queimando ninguém te socorre Django Livre é Jimmy Fox Cê é Fox, porque no rap cê corre É o primeiro fatorete da noite, família De verdade, mano Quem começa? Vai Comece HJ, tá tudo dois Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga, joga, joga aquela positividade Pra vir mais pesado Vem, 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 vem 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 Cê é o Leonardo DiCaprio Tá tudo bem Amigo, em cima do beat Eu sou HJ Então, ao contrário de você Eu ganhei O Oscar Schmidt Ah, aqui é Mão Santa Na verdade, mano Aqui é o Alpatino Hoje você vai ver o Mano Preto Ganhar o Grêmio Latino Demorou, mano Ele quer falar Que ele aqui é o Oscar Schmidt Leonardo DiCaprio Outro filme Perde pra Ravena Jovem Titanic Tio, isso que é rima pesada Tá ligado que eu vou desenvolvendo Insano É isso mesmo, cê tá ligado Meu flow na batalha Eu tô mudando Cê tá mudando mesmo, tio Na verdade, mano Não me perturbe O Titanic Seu afundou Não foi no iceberg E se no Ice Cube A Ravena não tá aqui Na verdade, você não é real Se matou com a própria palavra HJ é mutano Flow animal Flow animal Flow animal Tá ligado que ele é o mutano Por isso mesmo Na batalha no instrumental Sabe que aqui eu já já tô mutano Conhecimento nessa batalha Tá ligado que agora eu já foco Ele fala que não foi no iceberg Ice Cube O Ice que cê bota é só no seu copo Claro que é no meu copo Na verdade, eu sou o MC É, no meu copo mesmo Ice Cube mistura com o Ice Key Você não tá entendendo nada Porque a HJ é uma lenda Ele toma numa caipirinha E quando o Manu tomou a Cris Fazenda Ele tomar na caipirinha Esse MC já tomou no cu E se é Ice, esse é o passarinho do rio Sabe por que ele é o Ice Blue Ei, já era meu puta Tá ligado que é do instrumental Cê é o Ice Blue Mas você não rima Por isso que aqui cê tá tomando um pau Eu sou o Ice Blue Tudo bem Amigo é nude de indom Então amigo Põe uma toca na cabeça Porque precisa até de moletom Faz bril em São Paulo Na verdade, mano Você tá metendo louco Cê não vai tomar no cu Na verdade, comenta um 5Q Porque um cu é podo Tudo bem, mano Eu pego a toca E depois eu bato até o moletom Cê não entendeu Eu nasci em São Paulo É 10 graus Viu pra mim tá sempre bom Tio, não adianta maluco Sabe por que eu animo a plateia É melhor eu sentir frio Do que ser igual a gajota Que vive de toca nas ideias Palmas e mais palmas, varinha Que batalha Que batalha, hein, meu amigo Vamos lá Escolhe um e faz barulho Barulho para cima de a gajota Rapolo Conferindo a gajota E aí, seus safadinhos Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui Pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho E aí, seus safadinhos E aí, seus safadinhos